Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 ah, agora, os cachaceiros, os pingus, sumiu tudo da casa do Leonardo, gente, sumiu. Não tem mais cachaceiro lá, nem pingus, nem nada lá, não sabe por quê, gente? Poliana Rocha, mulher do Leonardo, né, proibiu esse negócio dele ficar tomando cerveja todos os dias, porque o Leonardo, gente, ele bebia todos os dias, né? Ele achava que cerveja era água, cachaça era água, né? Então, gente, devido a algumas reclamações dele, algumas coisas assim, né? Porque, gente, passa mal mesmo, não tem outro jeito, né? Se você consumir uma coisa demais, em excesso, né? Aí, vendo aquelas coisinhas, assim, que ele tava começando a ter, Poliana Rocha levou ele no médico e agora tá fazendo acompanhamento, né? E Poliana Rocha tá pegando no pé mesmo, não tá bebendo mais com frequência, né, gente? Mas também, né, gente, como é que vai dormir todo dia com a pessoa com o bafo de onça, né? Cheirando o álcool, não é mesmo? Quem merece? Sem contar que dorme igual um, não sei o quê, né? Aí, o que que acontece? Agora, a Poliana deu uma geral lá, falou, não, você vai beber menos, assim não pode, né? Assim não pode ficar, né? E ele agora tá até mais bonito, tá até mais magro, né? Bonito, não, né? Eu não tenho gosto da Poliana. E tá até mais magro agora, né? Uma aparência de mais saudável, né? E aqueles barrigão de chupo, com a barriga, vai lá na frente, né? Aí não tem como, né, gente? Aí é, 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 como se diz, a pessoa tá caindo no buraco, né, gente? Não pode ser assim, beber desse jeito, né? E aí E aí Vamos lá.